Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Livro de João É estou acaso maior que nosso pai Abraão, o qual morreu? E os profetas morreram. Quem te fazes a ti mesmo? Respondeu Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Meu pai é quem me glorifica. Aquele que vós dizeis que é vosso Deus, mas vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, se gozou de que havia de ver meu dia e o viu, e se gozou. Então, os judeus lhe disseram, tu não tens ainda cinquenta anos e já viste Abraão? Jesus lhes disse, de certo, de certo vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Tomaram então pedras para jogar nele. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo e atravessando pelo meio deles se foi. Esse é um mistério, que é o mistério da trindade, o que chamam de mistério da trindade. Agora, por que ele fez isso? Ele fez isso para que o crucificassem. Porque se ele não fizesse isso, então averiguariam que ele era Deus. E ele não podia explicar a eles que ele era Deus. Ele tinha que fazer, ainda que ele dizia. Ele dizia, olha, você nos deixa confundidos, porque não tens cinquenta anos e és antes de Abraão, claro. E quem era antes de Abraão? O próprio Deus. Mas então, há outros versos que ele diz, meu pai é maior que eu. É maior que eu, maior. E ele me enviou. Por isso, os testemunhos de Jeová, essa religião saiu disso, de que Jeová é maior que Jesus. Por isso, eles não são cristãos. Eles são testemunhas de Jeová. Mas eles não sabem que quem está falando aqui tem um propósito. E é que ele tinha que confundi-los para que pensassem que o pai teve um filho. Bem, eu tenho escutado pregadores que dizem, breve, Deus enviará seu filho à terra. Porque eles estão, diga, antes da cruz. Agora, qual era o propósito dele em falar assim? Vamos à primeira carta aos Coríntios. Agora, Paulo, que é quem apareceu explicando esses mistérios, nos diz o porquê. Depois da cruz. Se escreveu antes, agora vamos ler depois da cruz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Verso 6 Sem dúvida, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século, que perecem. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos, antes dos séculos para a nossa glória. A que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, o que teria acontecido? Então, por que razão tinha que estar dizendo, meu pai é maior que eu? Porque se ele dissesse, olha, eu sou Deus, então, quem crucificaria Deus? Então, como ele precisava que o crucificassem, então, o que ele fazia? Era que se fazia igual ao pai. Então, eles pegavam pedras para jogar nele, porque o judeu é zeloso, e o judeu sabe que há um só Deus, e não dois. Então, ele se apresentava aí. Momentinho, momentinho. Ok. O pai te enviou, né? Sim, me enviou a mim. E tu conheces ao pai? Claro que eu conheço. E quantos anos tu tens? Tu não tens 50 anos? Não. E então, e por que tu dizes que, antes de Abraão, tu és? Você está se fazendo passar por Deus? Então, pegavam pedra, jogavam nele. Mas, então, agora, quando se escreveu essa carta, 50 ou 42 anos depois de Cristo, depois que ressuscitou, 52 anos. Agora, Paulo diz, olha, com razão que ele falou assim, acerca da trindade, ou que ele era filho do pai, era porque, se chegassem a saber quem era, não crucificavam ele e veio para ser crucificado. Está me acompanhando? Mas, você não vai crer nessa tonteira da trindade, porque se tu crês na trindade, estás metido na mesma tonteira daqueles que pegavam pedras. Ele fez isso para que não descobrissem quem era ele, por exemplo, às vezes, ele dizia, olha, meu pai vai lhes dar o Espírito Santo nesta semana. Ah, sim, e onde está ele? Ele está no céu. Ou seja, que tu és filho de Deus? Sim, eu sou o filho dele, mas meu pai vai enviar o Espírito aí. Então, passavam dois ou três dias e chegavam até os discípulos e faziam assim, recebam o Espírito. Então, mas tu não disseste que foi teu pai? É que aquele que está em mim é o pai, eu nele, ele em mim. Então, os confundia. Veja se não é assim que Felipe um dia disse a ele, senhor, olha, essas coisas nos deixam confundidos. Vamos ler aí mesmo em João. Ah, verso 8, 14, verso 8. Felipe lhe disse, é, mostra-nos, senhor, mostra-nos o pai. E nos basta, ou seja, como quem diz? Tira-nos deste enredo que nós temos. Se tu nos mostra o pai, parece que Jesus disse, olha aí, e onde eu te mostro para que você veja? Vamos dar uma voltinha, vamos aí pelo Getsemane, onde você entra para orar? Então, você o chama e diz, olha, aqui está meu papai. Foi o que Felipe tentou para ver se saía do enredo. E então, veja o que ele disse. Tanto tempo faz que estou convosco e não me conhece, Felipe, aquele que me viu a mim, viu o pai. Como, pois, tu dizes, mostra-nos ao pai? Não crees que eu sou no pai e o pai em mim? As palavras que eu vos falo, não as vos falo por minha própria conta, senão que o pai que mora em mim, ele faz as obras. Creia-me que eu sou no pai e o pai em mim? De outra maneira, creia em mim pelas mesmas obras? E que confusão, que enredo. Então Felipe disse, me deixaste pior. Diga, mistério. O mistério, disto é, para que o crucificassem, se ele chegasse a deixar se ver, quem mataria Deus? Você vai se meter com Deus? Uma viagenzinha que ele deu aqui, metido no corpo de Jesus, e você vai matá-lo? Você não vai se atrever a fazer isso se você averiguasse quem era ele, né? Então, naturalmente, estamos falando assim, você sabe que a igreja católica, ainda diz, ah, o mistério da Santíssima Trindade. Isso não é nenhum mistério. Eu já te expliquei aqui? E, naturalmente, eu não li a primeira carta de Paulo a Timóteo, que se tu queres ler, para que te ajudes um pouquinho mais, não, não, vamos fazer uma coisa. Vamos avançar a Colossenses e passamos a Timóteo e vamos ao segundo mistério. Colossenses. Isso fica depois de Filipenses e Filipenses fica depois do livro aos Efésios. E os Efésios, depois de Gálatas. Colossenses, capítulo 2. Isso, tu tens que anotar e entender. Porque se tu estás aqui, tens um compromisso muito grande, porque depois te pegam por aí, olha, você vai nesse ministério, olha, essa gente aí diz que Jesus e Deus são o mesmo, e você não sabe nem onde está, né? É, essa gente aí não crê no filho. E nós cremos no filho e cremos no pai, cremos que eles são um. Veja o que diz aqui. Olha como está excelente isso. Verso 2, do capítulo 2. Na tela, os que não tiverem Bíblia, olhem. Diz, Por que quero que saibais quão grande luta sustenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por todos os que nunca viram meu rosto, para que sejam consolados seus corações, unidos em amor, até alcançar todas as riquezas de pleno entendimento, a fim de conhecer o mistério de Deus o Pai e de Cristo, em quem... Nos quais... Por que diz em quem? Está me acompanhando? Esses são versos que estão aí escondidos e ninguém os vê. Então, quando a pessoa fala, né? As pessoas vão por... E não entendem. Então, esse mistério, é que é 1. Então, agora passamos um pouquinho mais adiante a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, no verso 16. Anota isso. Veja o que diz verso 16. Isso não se pode discutir. E indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em que? Então, quem era a carne? Jesus, verdade? Mas, em si, quem era essa carne manifestada? Então, não cometa o erro de dizer, vou falar com o filho para que o filho fale com o pai. porque aí está no mesmo trem dos católicos. Vou falar com o Maria para que o Maria fale com o filho. Porque eles têm conexões. Sabe que ela foi a mamãe dele. Mamãe não foi a Maria. Olha, foi só uma incubadora. Foi um instrumento que até agora ela não sabe nem o que estava fazendo porque estava assim. agora que ela está aprendendo isso comigo. Comigo é que ela aprende ouvindo-me. Porque isso ninguém havia dito. Honestamente, eu creio nisso que ela aprende conosco porque ninguém creu a Paulo. Paulo foi deixado de lado e então, diga, Jesus Cristo é Deus. Romanos 9,5. Rapidinho. Olha, o tempo está nos traindo. Romanos 9,5. Estamos todos? De quem são os patriarcas e dos quais segundo a carne Cristo veio o qual é o filho sobre todas as coisas. Deus sobre todas as coisas. Sabe por que Roma, os católicos, o Papa, todas as religiões continuam falando do mistério da Santíssima Trindade? Porque eles nunca aceitaram a Paulo e não se ocuparam de ler essas cartas que estão escritas há dois mil anos. Se o Papa, Pedro, todos os bispos e cardeais simplesmente tomassem o tempo de ler as epístolas de Paulo, jamais se diriam o mistério da Santíssima Trindade Pai, ah, e não fariam assim também e sairiam de tudo isso. O mistério da Santíssima, qual Santíssima Trindade? isso é um jornal velho, dois mil anos, tão logo morreu, Paulo nos revela todo o mistério. Alguns de vocês estão me olhando assim, ui, estarei pecando eu aqui sentado? E será que isso aqui é falso? Que você está tão acostumado a ouvir tanto enredo religioso, quando te dizem a verdade você se assusta? Sim. Bom, então esse é o primeiro. Primeiro, e tudo foi para que o crucificassem. O segundo é a mistura para justificar a última trombeta. Paulo diz, olha, por agora isso não vai sair à luz. Agora, na última trombeta, então, se Paulo profetiza que é na última trombeta, então o que Deus tem que fazer? Enredar tudo para que a paz venha a final, porque se tocar antes, então não seria a final, continuaria tocando. Então, você se pergunta, mas por que só agora é que venha a saber disso? Porque Deus em sua sabedoria não explicou a Pedro e os apóstolos, olha, isso é assim, 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 para evitar esse enredo de dois mil anos? Porque Deus faz como lhe dá na gana. Ele tem uns propósitos. Isso é como quando tu dizes, mas se eu chegasse a saber disso quando eu tinha 20 anos antes, teria feito isto? Que fácil seria, né? Se eu soubesse antes quantos problemas terias evitado se você tivesse sabido antes, isso é como diz lá em Cuba, se minha avó pegasse bicicleta, mas não é assim. Então, o que acontece? Que Paulo escreve o fundamento e de repente Pedro e João vêm e escondem isso aí. E escondem. Esse homem aí é falso, hein? Mas havia propósito de Deus, por quê? Então, Deus queria que fosse agora nesses tempos. veja, todos os avances que eu tenho, o telão, agora mesmo, estão me vendo em toda parte do mundo por essa câmara. Se Paulo chegasse a saber isso, rapaz, tremenda tribulação que lhe daria. Seis meses para pegar um navio e chegar num lugar, eu chego em três horas passando mal. imagina. Então, Gálatas 2.7 explica por que acontece isso. Gálatas 2.7 é a justificação da mescla, a mistura daninha, a mescla do engano de dois mil anos de engano. Por quê? veja o que diz o verso 7. Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o da circuncisão. Quantos evangelhos? Você vê aí? Dois. O da circuncisão e o da incircuncisão. Agora veja o capítulo 1, verso 6. Estou maravilhado de que tão rápido vos tenhais afastado daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir o evangelho o quê? E qual era o evangelho diferente que estavam seguindo? Que foi dado a Pedro. E por que eles seguiam o evangelho de Pedro? Porque Deus... Peraí, Paulo, Peraí, Paulo. Ainda eles não se convertam. Deixa que misturem Moisés com Cristo e formem o evangelho da circuncisão. E então imagina, imagino que Gabriel e os anjos disseram, olha, traz, traz a Paulo, então... Não, não, ainda não, porque eu preciso estabelecer um falso evangelho para justificar a última trombeta. Porque se eu trouxer Paulo agora, então não haverá confusão e eu necessito que haja confusão. Eu necessito que os católicos enredem, enganem. Mas por quê? Não me pergunte, porque sou eu que escrevo o filme. Eu quero o filme assim. Esse é meu show, esse é meu entretenimento. É? Verdade? Cada qual tem suas coisas? Uns tem, são maníacos e fazem suas coisas assim. Olha, porque se trouxesse a Paulo, diz, a mim foi encomendado o evangelho da incircuncisão como a Pedro o da circuncisão. Mas não foi que Deus disse, olha Pedro, vou te dar este evangelho. Não, é que ao não trazer a Paulo, eles mesclaram. Bom, quer dizer que Cristo guardou o sábado, eu guardo o sábado. Esse batizou, eu me batizo. E Cristo tomou santa ceia, eu a tomo. Cristo lavou os pés, eu lavo os pés. Cristo jejuou, eu jejuo. Cristo sofreu, eu sufro. Cristo via demônios, eu vejo demônios. Cristo os expulsou, eu os expulso também. E continuaram, misturaram. Então, quando Paulo aparece, olha, quando Paulo aparece, eles mesmos disseram, esse cara é falso. Porque eles já tinham seu próprio evangelho formado com Moisés. Isso é como eu. Posso me molestar que os pastores aqui digam que eu sou um pássaro raro, estranho, que dizem que eu... Eles podem me chamar até de cachorro morto. Ei, me chamam esse apóstata e esse herege que cantam pra ele e ele permite e o idolatram e pai e se matam falando. Mas isso é parte do plano. Eu não posso agora ficar... Olha, parem com isso. Porque se eu disser... Parem com isso, aí para o show o livreto do roteiro do filme tem que ir assim e eu tenho que ler o roteiro para... O que que é agora? Ah, isto. E às vezes eu quero adiantar, pular um par de pagininhas, né? E ele... Peraí! Ele é quem tem o próximo passo, porque o filme não terminou. Já se passaram muitos capítulos. Você sabe por que o livro dos atos, que é o livro da história da igreja, sabe que eu me dei conta que ele não tem despedida. querem ver isso? Veja aí. Porque é a história da igreja, né? Imagina, olha aí. Atos... O quê? 20... 28. Olha. Verso 28. Vamos ler o verso 28. Olha. Diz... Sabei, pois, que aos gentios é enviada esta salvação de Deus e eles ouvirão. Olha, os gentios, ouça isto, hein? Mas nada, eles não ouviram naquele tempo, agora que estão ouvindo. Porque Pedro os impediu, o Papa, os impediu, o Papa, tremendo monstro, viu? Você sabe que no filme sempre fazem alguém o muchacho mal? Né? Esse é o papel mal. Deus disse, ah, necessito um representante que engane. Que engane bem. Que o idolatrem, que digam que é o representante de Cristo na Terra, que digam que é infalível. E agora mesmo Deus está debochando dele, porque agora ele fala assim, bã, 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 bã. Eles mesmos não entendem o que ele diz. Você acha que eu estou debochando deles? Claro que sim Eu falo para te molestar E para ver se tem um religioso aí que tenha dúvida Colocá-lo em fúria, que lhe dê ira Eu faço com todo o propósito Saber, pois, que aos gentios é enviada essa salvação E eles ouvirão E quando disse isso, os gentios se foram Tendo grande discussão entre si Em seguida discutiram O que foi e tal Aqui nós somos os convidados Está falando aí dos gentios, por quê? E Paulo permaneceu dois anos inteiros em uma casa alugada E recebia todos os que vinham a ele Pregando o reino de Deus e ensinando Sobre o Senhor Jesus Cristo abertamente Sem impedimento E logo diz fim É o único livro da Bíblia sem despedida 65 livros terminam E esse não foi terminado Porque é a história da igreja Você sabe quem é que vai fechar este livro? Eu vou colocar o capítulo Resta um capítulo Resta um capítulo Galatas 1, rapidinho Galatas 1 Verso 6 1, 6 Galatas 1, 6 Estou maravilhado de que tão logo Vos tenhais afastado daquele que vos chamou Pela graça de Cristo Para seguir um evangelho diferente Não que haja outro Senão que há alguns Que vos perturbam E querem perverter o evangelho de Cristo Mas se ainda nós Ou um anjo do céu Vos anunciar outro evangelho diferente Do que vos anunciamos É Paulo falando Seja anatema Como antes dissemos Também agora repito Se alguém prega evangelho diferente Do que recebeste Seja anatema E quem pregava esse evangelho? Pedro? João? Os apóstolos de Jesus Cristo? Não é que eram os apóstolos de Jesus Cristo Olha Cristo escolheu qualquer um Como apóstolo Olha escolheu a mim Ele escolheu o Judas Ok Tu és apóstolo Judas? Mas esse é um filho de perdição Filho do diabo? É porque necessito Nesse papel da história Necessito um Batman Necessito Judas E Pedro? Esse 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 não era Batman Esse é Fred Trigésimo Ah olha E os escolhia Ignorantes Sabe que eles escolhiam Ignorantes Pedro era do vulgo O que sabia era pescar Mas por que escolheu Pedro? Porque Se escolhesse Algo que conhece Conhecesse Bíblia Ou escritura Perdão Então dizia Ele diria Não Não vou aqui não Porque o profeta Falou dele Mas Pedro O que sabia era de Pegar serpente E cortar orelha Espada E Covarde Hipócrita Tinha de tudo Pedro E esse aí é o primeiro papo E os demais São cortadinhos Pela mesma medida Assim Uma vez A torta É cortada mal No princípio Chega lá no final Mal cortada Todos esses papas Que passaram Essa gente aí São pessoas Mais Muito mais Travessas Muito diabólicas Todos esses papas Todos Porque Deus Porque Deus Os necessita Assim Diabinhos maus Para que façam O propósito Que ele quis E tanto que você Amava o papa Você se atreve A seguir amando o papa Você não sabe Que cada vez que o papa Vai num lugar E beija a terra Ah um mês depois Tem uma catástrofe Não está vendo que ele Vem completo Ele vem Completinho Com todo tipo De maldição Já viu como essa gente é Essa gente São abusadores De crianças De mulheres São maus Eles matam Esses jesuítas Rapaz Essa gente aí Metia Na fogueira Aqueles que criam Como nós Lá em Naqueles tempos Da inquisição Essa gente é má 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 Mas Deus Os necessita Deus utiliza Como no passado Escolheu O faraó Para anunciar Seu nome Por toda a terra Disse Moisés Vai lá agora Que está pronto E quando Moisés Vai para lá Diz que Deus Endurecia o coração De faraó Sem dizer A Moisés E Moisés Arrancava Os cabelos Assim Deus me envia Agora está endurecido Olha Tem um detalhe Em Gálatas 1 8 Vamos ver Se tu és entendido 1 8 Mas Se ainda nós O que Um anjo De onde Vos anunciar Outro evangelho Diferente Do que vos anunciamos Seja o que Ou seja Que se vier um anjo Bem lindo E apareça E diga a você Olha Rossello Está equivocado Com uma oferta Só Você não está perfeito Não E quem tu és Eu sou Um anjo Do céu Bem lindo Bem precioso Assim E for E for contra Daquilo Que você está Lendo Veja Que tu ouve O alter Mercado E acredita Nele Imagina Um anjo Do céu Olha Você acredita Em tanta Besteira Você crê No signo Que você é De touro Sagittário Todas essas Bobeiras E se vier um anjo A você Você Ah e por aqui A caminho Pode esquecer Ah e se for um anjo Mulher E te disser Eu sou a Virgem Maria E te tumba a cabeça Aparece uma estátua Por aí Uma porcaria Dessa de gesso Por aí Botando lágrima E aparece uma fila Eu a vi Botando lágrima Uma porcaria Assim Imagina E te apareça Um anjo Do céu Você precisa Estar bem Firme nessa Palavra Necessita Firmeza A mim Apareceu uma coisa Uma vez Rapaz Verdade Eu tive uma manifestação Bem clara E disse Não É o que está escrito Imediatamente Fez assim Saiu da minha presença No meu quarto Imediatamente Desapareceu de mim Não É o que está escrito Por isso Paulo disse Se até mesmo Um anjo Ensinar diferente Do que está aqui Tenha cuidado Não te deixe levar Por aparições Que o mundo Está cheio Hoje Todo tipo De pela gato Por aí Aparece uma Tonteira Em casa Imediatamente Faz um altar E começam A chegar ali E dar beijos À estátua Você não pode ser Idólatra Tem que ser Amador Da verdade Escrita O evangelho Jogue fora Esses bonecos Todos Que tem Escondido Aí em casa Cuidado com Esses bonequinhos Que você ainda Guarda Virgenzinha Terços Põe a fogo Fósforo Neles aí Isso aí É lixo Isto aqui Olha Isto aqui É a realidade Aquilo lá É lixo Esse aqui É o manjar Sabe por que Te digo isso Porque João Foi enganado Leia Apocalipse Vá Apocalipse Veja por que Que esse livro Confunde tanto Apocalipse Capítulo 1 Veja o que diz Verso 1 Tenha cuidado com isso Hein Ah é porque É a Bíblia Apóstolo O que importa Que seja a Bíblia Isso está escrito Para que te defenda Veja o que diz A revelação De Jesus Cristo Isso é João falando A revelação De Jesus Cristo Que Deus Lhe deu Para manifestar A seus servos As coisas Que devem suceder Em breve E a declarou Enviando-a Por meio De Por meio De quem E se um anjo Anunciar E tu sabe Que quando tu lês Apocalipse É tudo Contrário Ao que Paulo Ensina Tudo Você lê Apocalipse E diz Porquanto não és frio Nem quente Te vomitarei Da minha boca Diz Vou apagar O nome Do livro da vida Sim Mas porque Paulo diz Que nossos nomes Estão inscritos Isso ninguém pode mover Que com uma só oferta Me aperfeiçoou Para sempre Me livrou do diabo Isso é Olha Eu tenho Oito livros Os oito livros Da circuncisão Primeiro de Pedro Segundo de Pedro Primeiro de João Segundo de João Terceiro de João Ah Tiago Antes Judas E Apocalipse Todos esses oito livros Estão contra Paulo Todos Contra o evangelho Da incircuncisão Então Então aí Nós somos acusados De que não cremos Em toda a Bíblia Eu creio Mais que eles Porque eles não conhecem E eu sim Eles dizem Não, não De capa a capa É de capa a capa Que eu conheço Por isso que eu sei Onde está O que está Ninguém havia Dito isso em dois mil anos Ninguém Ninguém conhecia isso Porque A Deus não convinha Revelar isso a ninguém Não é que eu seja importante Não É que Deus diz Eu necessito de um vaso Um vaso Vil Diz que o vil Do mundo Deus escolheu O Não os O vil Deus escolheu Para envergonhar Ao forte Mas me viu Olha esse rapazinho aí De Ponce, Porto Rico Vamos escolher a ele E já Ele me escolheu E aqui estou Aqui estou Vamos estar em pé